É tímido o nome, hoje pode chamar-me de tua Dancei em palácios, hoje danço na rua No estime de sonhos, hoje visto as bermas da estrada De que serve voltar, quando se volta pro nada Eu não sei se um anjo me chama, eu não sei dos mil homens na cama O céu não pode esperar, eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu grito na treva, o fim quer me buscar Também na avenida, no escuro foi forte estandarte Apagaram-se as luzes, é um futuro que parte Escrevi o desejo, corações que já esqueci Com cenas matei, com ferros morri Eu não sei se um anjo me chama, eu não sei dos mil homens na cama O céu não pode esperar, eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu grito na treva, o fim quer me buscar Trouxe pouco, levo menos A distância até o fundo é tão pequena Trouxe pouco, levo menos A distância até o fundo é tão pequena No fundo é tão pequena Artista! É isso, eu tô pensando isso aqui total É, tem uma força do intestino É tão... Eu não sei se um anjo me chama, eu não sei dos mil homens na cama O céu não pode esperar Para hoje! Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu grito na treva, o fim quer me buscar Que a dor é tão perto Faca de divinas fertas Derrama o leite bom na minha cara E o leite mau na cara dos caretas Um, um, um... Tchau, tchau, tchau! E a mini奏! E aí E aí Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL